O que eu filmo é bem pertinho. Olha, o Satura Forte. Cabeça típica. Orelhas médias. Olhos marrons escuros. Estopes e gomáticos muito bons. Focinho forte. Pigmentação de boca escura. Pescoço curto e forte. Muito boas proporções de peito. Boa, Maguila. Boa, Cádia. Tá, falei. Ele tá piscando, aí depois ele apaga, agora voltou. Movimentação livre e de bom alcance. Vamos, Maguila. Presta atenção no cachorro. Esquece o ônibus. Vai, José. Vai, José. Devagar, gente, andando. Ótimo, levanta o palco a guia, José. Ele não sabe andar. Levanta o palco a guia. Boa, Maguila. Boa, Maguila. Vamos, José. Rápido, agora, última volta. Pode, José. Bora, bora. Bora, bora. Não tem que acreditar ele, não. Bora, José. Chama ele. Vai, Cádia. Vai, Cádia. Olha o coitado de cachorro. Chama ele, José. Boa, Maguila. Levanta aqui, ó. Levanta aqui, ó. Tá bom? Pode vir? Também. Vem, vem. Continua, Zé. Faz uma volta. Félio, fica à frente. À frente, Félio. Excelente o primeiro colocado. Gol! Excelente o segundo colocado. Valeu, Cádia. Uhul! Primeiro lugar. Solta. Woo-hoo! Obrigado, Francisco stealingos de honores. Uhul! Não, podeischer. Porém, não. Obrigado, Jacareها. Tô.